Eu vou falar aí, caralho. Aê, caralho. Vai. Aê, caralho. Galera, a gente tá aqui com o nosso querido amigo Agonizer, que ele é o mestre do UOU. E a gente tá viajando, a gente tá no Boi dos Tacazes. Campos dos Goi Tacazes. Campos dos Goi Tacazes. A gente tá no Campo dos Goi Tacazes. E eu tô... E quem tá aqui? E a gente tá aqui com a minha namorada que tá filmando agora. A Tati, super gostosona. E a namorada dele que tá ali. Meu amor, longe. Meu amor. E a gente tá aqui bebendo e falando de amor. A gente tá aqui pra falar pra vocês. Tô vendo, tô falando de amor. Que a partir de agora, o blog do Shark, além de ter o UOU, muito UOU pra vocês, vai ter um pouquinho só do meu UOU com ele. Além de ter UOU pra vocês. A gente tá tentando. Galera, vocês sabem que eu crio 10 mil personagens por minuto. Mas eu tô tentando, tipo, umpar o personagem pro 90 e ficar no UOU. Que aí eu fico no UOU e no UOU. Mas eu vou tentar ficar com ele. E aí a gente vai fazer RBG junto. Vocês estão muito gays. Pensando numa parte mais simplificada. Eu sou o Shark no UOU. Eu sou 2.400 de RBG no UOU. E aí a gente vai tentar passar pra vocês não só um jogo, mas dois jogos ao mesmo tempo. UOU, que é a especialidade de Shark, e um pouquinho do meu canal, que eu vou começar ainda, que é o UOU. Ele vai tentar me ensinar o UOU e eu vou tentar ensinar UOU pra ele. E vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil aprender UOU. E vamos ver o final dessa saga, galerinha. Eles chamam amor. Fala o que vocês tomaram pra tá sim. A gente tomou um monte de Orloff, viado. Orloff é melhor bebê. Orloff de Cranberry. E uma dica muito importante. Uma dica muito importante. Ai, a gente bateu muito. Sempre que você for tomar Orloff, aí você fala, não, aquele copo, caralho, eu botei muito mais vodka do que energético. Se você botou muito mais vodka do que energético. Caralho, eu botei com o meu joelho. O joelho machucado dele. Se você botou muito mais vodka energético, muito mais vodka, caralho, olha pra mim. Ele tá malhando tríceps ali. Você vai dar aquele primeiro gole, caralho, tá amargo de vodka. Bota um pouquinho de mel. Mel, mel, mel é muito gostoso. Mel na bordinha do copo vai acabar com essa azedice da sua vodka. Vai acabar com tudo, viado. Você põe o mel na boca do copo aqui, viado. Como é que fala com isso? Um pouquinho de mel. Um pouquinho de mel. Ah, e a gente acabou com a garrafa toda de vodka. Tudo. Eu e ele bebeu uma garrafa inteira de Orloff. Corta a patiça. Corta a parloff. Corta a parloff, porque você vai me dar uma visão. Chega, meu amor. Chega, dá tchau. Então, tchau. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Para de mamar isso, amor. Eu tô botando um pouco de mel. Acabou. Então, galera, é isso. Não acabou ainda não, tchau? Pede um like favorito aí. Um like, um favorito, para a gente ficar mais feliz. E curte a página no Facebook. E curte a página lá no Facebook, galera. Beijos. Que tá lá, legal. Dá tchau, Gabi. Tchau, Gabi. Tchau, galera. É nóis.